É impressionante ver como a criançada ama estar dentro d'água. Os pequeninos parecem uns peixinhos de tão à vontade que ficam nesse ambiente. Mas é preciso ter cuidado e ficar de olho, pois o número de crianças que se afogam na piscina de casa é cada vez maior. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, a cada três dias uma criança morre afogada em casa. 55% das mortes de crianças na faixa etária de 1 aos 9 anos acontecem em piscinas de residências. No último domingo, dia 23 de abril, uma criança de apenas 2 anos de idade morreu afogada na piscina de uma residência no bairro Funcionários 4, em João Pessoa. Quando familiares sentiram falta da garota, ela já havia ficado submersa cerca de 5 minutos. O SAMU foi acionado, realizou os primeiros socorros. A menina foi trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma da capital. Chegou a ser entubada, mas não resistiu aos ferimentos. Para evitar acidentes e proporcionar bem-estar à filha, o advogado Carlos Fernandes matriculou a pequena Dominique, de 1 ano e 8 meses, na natação. Vários locais que nós frequentamos, tem piscina, então, para resguardar a vida dela, optamos por colocar cedo, para que ela tenha um desenvolvimento e nós fiquemos mais tranquilos. Quando saímos de casa, para que ela possa se divertir, nós também ficamos mais tranquilos. Nessa escola de natação, crianças podem ter aula a partir dos 3 meses de vida. Atualmente, a unidade possui 930 alunos, entre 3 meses e 6 anos. As aulas podem ter a participação dos pais ou responsáveis, o que facilita no desenvolvimento da criança dentro d'água. Vai ser uma criança que vai estar mais adaptada ao mergulho, e em caso de um acidente, ela vai ter uma aptidão maior para poder conseguir se salvar, fazer o autossalvamento logo cedo. Geralmente, com 2 anos e meio, a criança já está nadando sozinha, que é fazendo autossalvamento. Ele atravessa a piscina para lá e para cá, sem precisar de ajuda. Para a criança, a piscina é um lugar de diversão. Ela não imagina que pode ser muito perigoso ficar sozinha na água. O corpo de bombeiros alerta. Independente da criança saber ou não nadar, os pais devem supervisionar a brincadeira. Independente se está com colete ou não, se está tomando todas as medidas de proteção para a criança, a supervisão do responsável é indispensável para garantir uma diversão tranquila, uma atividade segura em ambiente de praia e de piscina. Ainda segundo o tenente, em casos de afogamento, o órgão deve ser acionado imediatamente. A gente indica que a retirada dessa criança ou de um adulto seja feita por alguém que esteja se sentindo seguro. Se não tem habilidade suficiente, não faça, porque muito provavelmente você vai se tornar a segunda vítima.